Galarico é o caralho, o Daleste é sujeito homem e a verdade foi a 3K Produções em parceria com a empresa Nós por Nós Família, eu espero que tenham gostado desse vídeo rápido tá e se vocês gostaram deixa aquele like que vai fortalecer muito o canal e eu conto com a ajuda de vocês, vamos divulgar esse vídeo vamos fazer todos os fãs da Leste ter essa dúvida saber agora tá bom? Muito obrigado, forte abraço!